Ei, ei, ei! Vocês estão pensando que aqui é a casa da sogra, é? Não é não, aqui é a casa da flor Zosita e do seu Sidney, hein? E vê se quando vocês terminarem de fazer tudo isso aí, vocês limpam toda essa sujeira, viu seus porcos? Deixa a casa limpinha! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Deixa a casa! Deixa a casa limpinha! Deixa a casa limpinha! Não, deixa a casa! a primeira cola, a primeira vareta, pipa show de fábrica não, pipa de verdade viu, passa aqui ó, primeiro você tem que colar as varetas primeiro, não existe pipa sem colar vareta, eles fazem sem colar vareta só de cima e ali embaixo na colada, e a do meio precisa ser colada também, com teletrônio semi-nópolis, aí tem as manobras, aí você cola aqui, você cola aqui, entende, aí você pega o pezinho e põe aqui para segurar a vareta para colar, essas manobras, entendeu, aqui ó, aí já põe a outra aqui, estraga o lasgão, estraga o lasgão, não, não, só toma de cola, não é o contrário, as vareta assim, dá em cima para baixo, olha o contrário, aí ele passou cola em cima e não colou embaixo, ai meu deus, calma, 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 gente, isso é coisa de quarentena viu, a pessoa fica presente de casa quando pode sair um pouquinho para pinar um pipa, fica tão, fica tão eufórico, não vai, não é, é que a vareta foi meio esquisita, mas eu vou mostrar os pipa prontos, não, mas pera aí, o procedimento é esse, passa nas varetas, também se quiser pode pôr um pezinho para segurar aqui para colar, para colar, colou, bonitinho, vira, corta, vou cortar, depois no final você tem um papinho, tá bom, esses daqui foi que eles cataram, eles passaram o relo, né, que nem se fala, e cataram, não foi? Eu fiz também, vocês também, né, ah, vocês fizeram também? Ah, vocês fizeram barato, ah, filhamos, né, um nozezinho, né, então eu acho que eu fico mais bonita ainda, e as pipa, elas ficam geralmente com preguinho na parede, É, mas aqui tá na casa da mãe, né, não tem preguinho na parede, tá na casa da mãe e da avó, só que tem um aqui que não gosta de mostrar a cara. Ah, cortei ali no bagulho! O Felipe é amador para a pica, é profissional, ele coloca a pica no fogo para esticar, tudo bem legal, pode ser também, para secar a cola, mas enfim, o certo é esticar na vareta depois que seca a pica. O Felipe falou que você não é profissional. Ele é juvenil ainda, ele é amador, eu sou profissional. O cara não sabe nem tirar um relo, ele fala que é profissional e que não sei o que, não sei o que, ele rasga e corta a linha com a tesoura e ele corta as quebra. Mas o meu negócio não é tirar relo, o meu negócio é fazer as pipa, e minhas pipa dá show no céu com quem está empilhando elas. Saca mostro, hein Felipe. Vamos lá então para o colamento. Pensa que limparam alguma coisa? Até parece largaram tudo aí para flor Zosita e o seu Sidney limpar esses moleque não tem jeito mesmo. Música 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 Música